A Gabriela Farias só perguntou como é o dia a dia na PM, no teu caso o dia a dia na PM ali no tático, como é que você está direto na rua, você fica na base? A escala do tático é 24 horas, então você assume a tua equipe ali, eu opero na condição de Honda, do policiamento, você assumiu o serviço 7 horas da manhã, você tem uma hora para você praticar uma atividade física, isso até para a tua condição psicológica, para você ir para a rua bem, isso já é confirmado que você, enfim, libera endorfinas, tem toda uma questão científica em cima disso aí, você vai para a tua atividade física, faz uma hora de atividade física, encerrou isso aí, você vai lá e equipa a tua viatura, pega a tua equipe, eu reúno o pessoal, vejo se alguém está precisando de alguma coisa, se tem alguma falta, quais são as ordens de serviço para ser cumpridos naquele dia, a gente divide essas missões, cada um leva uma parte do piano e a partir dali o efetivo é dividido em setores, então a gente, por exemplo, tem uma equipe tática na zona sul, uma equipe tática na zona norte, a gente estava com a ROCAM também, a ROCAM, CANIL e paramédicos, essas são as equipes que a gente trabalha na minha unidade hoje, então, aí é normal, encerrou, se tu não tem, fica à disposição do COPOM para atendimento de ocorrência dentro da tua área geográfica, dentro da tua circunscrição, tirando isso tem as ordens de serviço e no mais é ocorrência que você se depara na rua, é um acidente, é um roubo em andamento, é como eu falei, se não tem ocorrência dá para comer, dá para... Sim, é bem tranquilo assim, antigamente era mais rígido, e uma coisa muito interessante que nós temos na Polícia Militar de Santa Catarina é que hoje nós temos o tablet, é um hardware, é um tablet, no qual é instalado nele um software que a gente chama de PMS Mobile, foi um avanço para nós em várias, várias questões, consegue fazer o BO de qualquer lugar, faz um boletim online de qualquer lugar, o COPOM tem a visualização geográfica, em que ponto da cidade que está cada uma das viaturas, então isso gera mais transparência para o serviço público, até para se tiver uma ocorrência que precisa de apoio, já tem a localização, já compartilha, a gente tem um problema, um problema, por exemplo, vamos dizer, certas ocorrências não se passam no rádio, já passa, tu olha na rua ali e sabe qual é a guarnição que está mais próxima, então o próprio sistema já te retorna isso aí. Ótimo. A gente tinha também uma outra evolução que eu vejo que nós tivemos na Polícia de Santa Catarina, foi a questão da PM lavrar o boletim de ocorrência, do termo circunstanciado, né? Então, teve ali um pequeno desentendimento no começo ali, mas hoje é bem tranquilo, e a gente percebe hoje, no começo eu também tive um pouco de resistência, mas tu percebe hoje que a quantidade de pessoas que reagiam na abordagem, que tu tinha que fazer força antes, era muito maior, porque, que queira ou não, isso deu mais poder para o policial, porque qual que é o poder maior? É melhor prender ou soltar, soltar, né? Porque vem depois de tudo. Então, muito pai de família falava assim para você, antes da gente poder lavrar o termo circunstanciado, ó cara, o senhor cometeu tal, tal contravenção, tal, se eu está preso no flagrante, vou ter condições do senhor na delegacia. Aí ele, não, eu até vou, cara, só que algemado eu só vou morto. Já começava assim, ó, como é isso? Então, hoje com essa questão do TC, ficou muito mais fácil para você, porque tu lava ali, isso tem um desobramento posterior muito mais rápido, e evita que a polícia tenha que fazer força com o pai de família, para prender o cara, algemar o cara, então isso para nós foi extremamente positivo, e essa tecnologia embarcada, a polícia de Santa Catarina, ela foi uma das primeiras, né, pioneira a aplicar isso aí, junto com as mulheres. Você é bom demais, cara. Então, a gente está, a polícia de Santa Catarina, ela está à frente em muitas coisas. Eu vejo ela como uma polícia muito de ponta, assim, eu acho, vejo, São Paulo, a polícia de São Paulo, a polícia de Santa Catarina, a polícia do Distrito Federal, todas elas têm um ponto positivo, né. Se tu me perguntar qual é a polícia mais brabo que tem no Brasil hoje, é o Rio de Janeiro. É o cara mais foda que tem hoje, é a polícia do Rio de Janeiro. Com certeza. Então, cada unidade da federação, ela tem a sua característica.